Pra você, é uma perseguição. É o cara que começa a te perseguir pela rede social. Mas assim, não é simplesmente o cara curtir sua foto, o cara te dar uma palminha lá, mandar um coraçãozinho. Vira uma perseguição mesmo, vira um negócio chato. Isso se tornou crime, inclusive, há dois anos. O número de registros no Paraná disparou, gente. Passou de 3.400 em 2021 pra 5.200 no ano passado. E a grande maioria das vítimas é mulher. As mulheres que sofrem com os stalkers na internet. Vamos ver a reportagem, Estela? Mensagens e ligações com ameaças. Comentários ofensivos em grupos de redes sociais. O homem com quem essa mulher foi casada por 14 anos, chegava a ligar para colegas de trabalho dela para difamar a ex-esposa. A todo tempo você recebe uma mensagem de pessoas que te conhecem e falam ó, fulano não passou tal coisa, olha aqui, manda print pra você, você tá no teu trabalho, você recebe aquelas coisas, acaba que o teu psicológico fica abalado, né? Você não... Às vezes, você não consegue desempenhar o que você precisa, porque é muito difícil lidar com isso, né? E aí, você tem que estar... Você tá provando todo o tempo quem você é. Situações que faziam parte da vida dessa mulher de 37 anos. Vítima de stalking, ou perseguição, na tradução do inglês. Ela conta que o ex-marido chegou a jogar o caminhão em cima do carro do atual companheiro dela. Tinha acabado de tirar a minha filha de dentro do carro, e aí tinham muitos carros na rua, eu acho que ele já até tinha avisado as pessoas da rua que ia fazer isso, porque ele veio, tacou o carro em cima, jogou contra o muro, deu perca total no carro. Anos de ameaças à integridade física e psicológica da vítima. Me senti ameaçada, sim, me senti perseguida. Autoestima, zero, porque você não imagina que você vai passar por isso. Ninguém escolhe passar por isso. E é difícil, porque você começa a pensar assim, poxa, realmente eu não conhecia essa pessoa, né? E a pessoa se transforma, né? A prática de perseguição virou crime em 2021, quando foi incluída ao Código Penal. A maioria das vítimas são mulheres. É o que mostra um levantamento realizado pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná. Os números divulgados em primeira mão mostram que de janeiro a julho deste ano no Paraná, foram 4.168 registros de casos envolvendo perseguição. Desse total, 3.593 vítimas do sexo feminino e 571 casos do sexo masculino. Em Curitiba, no período, foram 654 vítimas. Destas, 555 são mulheres. No Paraná, em 2021, quando a lei passou a valer, foram 3.400 registros. No ano passado, o número saldou para 5.200 casos. A delegada destaca quais os principais pontos que indicam que alguém está sendo vítima de perseguição. Nas situações em que fica constantemente mandando mensagens, inclusive nós já tivemos situações em que mandavam mensagens por meio de pics, pics de pequenos valores, mas em cada pics vinha uma mensagem constante. Por exemplo, se ela pega um ônibus, vai estar naquele ponto de ônibus todo dia, vai no local de trabalho, vai na frente da casa. Então, ele restringe essa capacidade de locomoção dela. Ela é como se ela estivesse em uma prisão, muito comum dentro da violência doméstica e familiar, mas também pode acontecer com desconhecidos. Ela ainda lembra que é importante fazer a denúncia. A denúncia que vai levar ao conhecimento da polícia a existência desse crime. E a partir daí, é possível tomar providências para auxiliar essa pessoa a cessar essa perseguição. A medida protetiva não seria cabível no caso de desconhecido, né? Mas é possível um pedido de medida cautelar diversa, que da mesma forma poderá restringir essa aproximação do agressor. Denúncia realizada pela vítima que mostramos no início da reportagem. A mulher está com um processo na justiça contra o ex-marido. Como mulher, a gente é exposta a algumas coisas, né? Mesmo quando você vai denunciar, você tem certeza que você quer fazer isso, né? Enfim, mas é importante sim denunciar, porque as coisas você não conhece a pessoa. Você acaba conhecendo quando você termina o relacionamento. É, tem que denunciar porque parece como algo, uma perseguição normal. Falar, ah, daqui a pouco as pessoas esquecem, eu bloqueio. Não, se você se sentiu incomodada, passou daquele limite do aceitável, tem que denunciar para virar realmente caso de polícia.